Eu tô apto deite no café No café com leite Vamos jogar fora a conversa Devagar, sem pressa Eu tô apto deite no café com leite Vamos jogar fora a conversa Devagar, sem pressa Oricuri madurou Lá em Madureira Meu bem-me-ter amor Meu bem-me-ter bandeira Oricuri madurou Lá em Madureira Meu bem-me-ter amor Um beijo na bandeira Tem um forró de anis Pra te fazer feliz Tem um baião de joão Pra arrastar pé no salão Um shot de marilês Pra alegrar vocês E um chachado que é do meu Para iluminar o breu E um chachado que é do meu Pra iluminar o breu Vamos nós, Carol Vamos cheio de swing Do nétimo e sing Vamos plenos de amor No barco a vapor Se quer pade e abadio Se não quer adio Tchau, amor e rio Vamos cheio de swing Do nétimo e sing Vamos plenos de amor No barco a vapor Se quer pade e abadio Se não quer adio Tchau, amor e rio Eu tô apto dente no café com leite Vamos jogar fora a conversa Devagar, sem pressa Eu tô apto dente no café com leite Vamos jogar fora a conversa Devagar, sem pressa Oricuri madurou Lá em madeira Meu bem me dê amor Meu bem me dê bandeira Oricuri madurou Lá em madeira Meu bem me dê amor Um beijo na bandeira Tenho forró de Luiz Pra te fazer feliz Tenho um baião de João Pra arrastar pé no salão Um shot de marinês Pra alegre a vocês E o chachado que é meu Pra iluminar o greu E o chachado que é meu Pra iluminar o greu Vamos cheio de swing Do nétimo e sing Vamos plenos de amor No barco a vapor Se quer bar de abadinho Se não quer adio Tchau, amor, em mim Vamos cheio de swing Do nétimo e sing Vamos plenos de amor No barco a vapor Se quer bar de abadinho Se não quer adio Tchau, amor, em mim Vamos cheio de swing Vamos cheio de swing Do nétimo e sing Vamos plenos de amor No barco a vapor Se quer bar de abadinho Se não quer adio Tchau, amor, em mim Vamos cheio de suíço e moleque, sim Vamos prendos de amor, de um barra da flor Se quer badia, badio, se não quer agir Já o amor é rio Se quer badia, badia, se não quer agir